Música Música Chão Matabe Brasil Chão brabo Música 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 Saiu foguinho, você viu? Música 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 Quebrou, quebrou, meu rock é na hora Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dami Estamos gravando aquela saída de eventos que vocês adoram Estamos aqui no CTN, evento da 272 Club Um evento, mano, absurdo de bom, com muito carro bonito, muito carro divertido de se ver E você vai curtir bastante nesse vídeo, fechou? Tamo junto, se inscreve no canal que todo dia tem vídeo novo E bora ver os carros desfilando na saída Tamo junto e é nóis Música 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 Opa Não consegue né? Que dó, né, véi? Nossa, o Bob me deu uma raspadinha ali e disse que ele ficou manobrando. Aquela pergunta clássica. Que carro é esse? Isso é uma e-hook, não é? Para um buro, acertar umba é muita coisa, né? E aí? Não vei. E esse Jetta o discou, então agora é bonito em mano, tá piscando aí atrás de você e 30 não tem 30 piscando atrás de mim sabe o vídeo, olha o nosso o brazoca, Nando Reis com a rodinha brilha fosca, vai tomar o puma eu não tenho certeza não, eu acho que foi a brasileira que eu já vi mas olha isso aqui, o pi do gofita me mandou live dos gagos eu estou assistindo os caras, parece remix vai pensar que o sinal está caindo você estragou a parte que estava muito boa do vídeo assiste os vídeos do gofita fala se o bagulho não está fino ou duvido eu estou assistindo os caras O que é? Para mim não é hora, não é viaja Top, bom gosto ainda para o carro, tem a unção verde, e Civic né, essas meninas representam demais pai Os caras estão enjoados hoje hein, dos antigos Opa Ac Randy Opa Efecte Custos Opa Out fazendo Opa! Opa! Olha o medo, recalculando rota. Olha lá! Opa! O negão está sorrindo, né? Olha lá! Na hora, recalculando. Recalculando rota. Valeu, Duque! Opa! É bom! É prazo! A CIDADE NOVA Sabe esse Chrysler que acabou de passar aqui? Na hora que a gente chegou no bairro pra ver a estação do lado dele e falou O Dambi, olha lá, o cruzinho ali tá bonito, né? O cruzinho, o que você tá falando? Ele é aquele cruze branco ali, ó, socado, o bagulho tá lindo Ah, é Chrysler, eu falei, cruze, nossa, velho Vai, vai, foi perto, foi perto dessa vez O Dambi confundiu cruze com cruze, velho Opa Opa, opa O cara tem um bom gosto, né? O do Fit passou, Dambi lindo Ah tá, assim, nada a burra Errado não tomo Bom gosto de bacana, gente Bom gosto de bacana 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 Opa Opa Bom gosto de bacana Opa 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 Oh opa 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 oTO Opa sosou super-oo'... Só que esse tá bonitinho, a cor dele é mais da hora do que a minha